Espera! Vem mulher! Ela tem que ficar do lado dele, né? Essa foto tá aqui do seu lado e durava foto. Deixa ele foto, tem que ir lá de lado. Tem lá uma foto, hein? Ah, eu também quero ser filmado. Quem tá com cd, faz uma fila única aqui, por favor. Pintar um papelzinho, aqui, por favor. Um papelzinho. Então, pode ser aqui, ó. Uma outra fila, pra pintar com cd. Pinta pro... Abre aqui. Abre aqui. Abre aqui. Consegue escrever, ó? Se quiser tirar, vem aqui! Se quiser tirar, pode ficar aqui! Pode tirar, pode ficar aqui! Vamos tirar a sua senhora! Pode tirar a sua senhora! Pode tirar a sua senhora, tá?